Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre o novo evento, né, que chegou, chamado Operação Glamour da Gárgula, onde você vai trocando alguns itens, tá, entre eles muitos arcanos, rapaz, o preço dos arcanos energais, IBR, Grace, vai, tá, lá pra baixo, ó, vai demorar aqui, temos aqui 20, vamos pros 27 dias, tá, Dá pra você formar bastante, você que não tem, você que não tem os arcanos que são essenciais, como o Energize, aproveita o evento, o que você tem que fazer? Primeira coisa, tá, pra você ter acesso a isso daqui, infelizmente, você vai ter que fazer o que? A Jornada da Nova Guerra, Zariman, depois, você vai ter que fazer o que? Faz demos, na verdade, faz demos, Nova Guerra, Zariman, e vai fazer os sussurros na parede, beleza? Só depois disso, você vai ter até acesso a um local que eu vou mostrar pra vocês. Seguinte, como funciona esse evento? Primeira coisa que você tem que entender, tá, que vai ter uma estátua, aonde você vai colocar ela no seu, no seu clã, beleza? E é o bom que todas as pessoas podem colaborar pra que essa estátua receba o máximo de, digamos que, oferendas, opa, opa, obrigado, saúde, nada, valeu, tô novo, essas oferendas, você vai poder tá, é, entregando aqui no dojo. Como funciona? Vamos lá no nosso dojozinho, tá? Se você não tiver um dojo, não tiver um clã, entre nossas lives, tá, de segunda a sexta, mas, esse ano aqui, tô fazendo live aqui quase 24 horas por dia. Tá tendo aqui uma rádiozinha, tô tocando nossa live agora, certo? Mas, ao vivo mesmo, eu vou estar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, a partir das 18 horas, até, na, até as 11, lá na nossa Twitter, belezinha? O que acontece, gente, ó, aqui temos nossa, nossa estatuazinha, certo? Como funciona? Deixa eu apertar ESC aqui, eu não sei se eu tenho essa opção, tá, decorações, decorações, certo? Deixa eu colocar o número 1 aqui, vou colocar aqui, é, gárgula, né, vou colocar o nome aqui, ó, gárgula, cadê, não está aqui, no geral? Já foi colocado já, tá? Mas você vai colocar gárgula, gárgula, não aparece isso aqui, tá? Você vai colocar gárgula, tá, quem for dono do clã, tá, gente? Vai, porque não apareceu pra mim. Você vai escrever gárgula, e aí você vai fazer o que? Vai instalar ela no seu clã, belezinha? E essa aqui é a estatua aqui. No comecinho, quando você vai fazer lá, ó, na instalou ela, bonitinho, é, não gasta platinho pra adiantar, é, um minutinho ela vai ficar pronta, tá, você vai vir aqui e apertar o X, vamos lá, certo? Contribuir. Tem que ter aqui, tem aqui, ó, uns vídeos, maldição da sabedoria, maldição da audição e maldição da visão. Isso aqui, eu vou te mostrar pra vocês como você conquista isso aqui, belezinha? Tá, isso aqui vai tá lá numa missãozinha, lá em Sussurros, mas eu explico daqui a pouquinho pra vocês, tá? Feito isso, assim que o seu clã completou isso daqui, você vai ter aqui, ó, oxe, apertar o X daqui, ver mercadorias. Olha que interessante, pode perceber que ela tem, ela cobra aqui uma farpa disforme, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ela cobra, alguns cobram 9, alguns cobram 3, tá? E eu vou mostrar também como você vai farmar essas farpas aqui, show de bola? Mas antes de mais nada, vamos ver o que tem de interessante aqui. Você tem aqui essa Sigma Krius, e eu não sei porque tá bloqueada, gente, realmente eu não sei, tá? Mas tudo bem, aí temos aqui os brasões, certo? Outro brasão aqui. Olha, brasão clã dourado, legal isso aqui, hein? Ah, parece bonitão, certo? Tem paletinha de cores também, tá? Não aquelas cores que estão bonitas, mas... Tá, ó, pode perceber que ela custa 9, eu tenho 8 farpas, tá vendo aqui, ó, 8 farpinhas custa 9, tá? Aí tem mais brasões, mais brasões, aqui um emblema, tá? Pra você colocar na sua ombreira aí, se quiser também. Totem, pra você decorar a sua nave, um totem wisp, show? Aí temos aqui também as skins, pra você colocar nessa sua Fluctus, show? Mais glifos, rapaz, achei esse glifo bonitinho, me agradou esse glifo aqui. Tem glifo aqui, mais outro glifo, mais outro glifo. Tem aqui a 7 lacera, que já é pra você tá usando ela, é o diagrama, tá, gente? Essa aqui é a minha, legal, tá? Usa 3 farpas. Tem a basbu, essas armas aqui, o que acontece? Tem a disposição no jogo, tá, gente? Só se você não tiver, aí você pode conseguir aqui. Tem aqui a forma, confesso que eu passo. Aqui temos aqui, ó. Olha, o simulacro custa quanto? Ah, já tá adquirido, já comprei, ó. Tá vendo? Já tenho, na verdade, né? Não foi hoje que eu comprei, mas já tenho aqui. Agora que vem a delícia do evento, tá? Então a gente tem aí 27 dias pra você tá conseguindo os seus arcanos. Pode perceber que eu tenho 37. Você vai precisar de 21 deles, tá, gente? Pra poder fazer um arcane full. Belezinha? E aí, entre eles, você tem aqui, vamos ver que interessante aqui, ó. Anulação. Isso aqui é legal pra você fazer cartinha de ídolo, tá? Isso aqui é bom. Esses aqui não. Cura também não. Vou dar um exemplo do que são bons. Esse aqui é bom, certo? Compensa se fazer. O Guardian, muito bom também, tá? O Fúria. Deixa eu ver se tem o Fúria aqui também, aqui. Fúria. Não tô achando o Fúria, rapaz. Se ultrapassa... Esse aqui também é bom. Tá, aceleração marcana, ó. No acerto crítico, 30% de chance de mais 90% de cadência de tiro para as armas primárias. Legalzinho isso aqui. Aí, deixa eu ver se tem aqui embaixo o Fúria, que eu queria mostrar pra você. Fúria, esse aqui é muito bom também, tá? No acerto crítico, 60% de chance de mais 180% de dano do corpo a corpo para armas brancas durante 18 segundos, tá? E aqui que vem a delícia da nossa missãozinha, que é essa aqui, ó. Esses aqui, Energize. Isso aqui vai ser fundamental pra muita build, pra você tá, quando passando aquele globozinho azul de energia, ele vai te dar mais energia, tá? Então, o que vale a pena aqui nesse evento que você não pode deixar passar se você não tiver? Energia cana, tá? Primeiro foca aí em conseguir 21 desse. Vai ser difícil? Tudo bem. O resto... Esses dois... Ó. Puta. Eu focaria primeiro nesse. Ó o que eu faria. Eu focaria primeiro no Energize, tá? Aqui dá até pra brincar sem, tá, gente? Mas, fundamental, Energize, o Fúria e o Guardian. Beleza? O Guardião, tá? Então são esses três que são fundamentais, que você vai usar praticamente aí. Vamos pôr em 80% das builds que você vai jogar, ver no jogo. Vai ter isso aqui, ó. Guardian, o Fúria, tá? Que tá aqui, ó. E também o Energize. Show de bola? Depois você dá uma olhadinha com mais calma. Como que você consegue os pontos e como você consegue essas cartinhas aqui, ó. Tá? Pra contribuir pro clã se você não tem feito aqui. Vamos lá. Vou te dar uma dica... Vou dar uma dica aqui com relação a missões que você vai gostar, viu? Ontem fiquei eu, Falsorino, jogando bastante. E aí tem algumas dicas com relação às missões, tá? Antes de mais nada, aonde que está esse evento? Pra conseguir esses pontos, essas coisinhas aqui, ó. Infelizmente é só em Damos, tá? E que é nesse aqui, ó, tá? Nos passos. No sussurro. É. Muuu. Nossa, é. Sussurro das paredes. Rapaz, a vida dela se dá uma tela azul. Tá? Clica aqui. E aí eu vou mostrar as missõezinhas. E vou dar uma dica de duas missões que realmente, pra quem quer formar... Se tiver aqui, tá? Formar bastante arcano. Tá? A gente vai trocar uma ideia aqui com relação a isso também. Que a gente vai descobrindo com o logo do tempo. Seguinte. Deixa eu apertar a ESC aqui. Tá, vou apertar a ESC aqui. Viagem rápida. Vamos aqui falar com o Moid, tá? Não é com ele que eu vou falar, tá? Na missãozinha aqui, né? No sussurro da parede. Você vai falar aqui com o nosso amigo aqui, o peixe aqui. O peixe sacudo. Tá? O... Como o nome dele? Fibonacci, certo? O que você tem que fazer? Contrato e recompensa. Você vai fazer as missõezinhas de assassinato, tá? Não importa se tá aqui. Ela pode tá em outro lugar, tá? Mas a missão de assassinato, certo? Ela que vai te dar aquelas cartinhas, tá? Pra você fazer como oferenda. E no final das missões, você vai ganhar aquele... Aquela moedinha pra tá comprando os seus arcanos lá. Na missão no Steel Path, tá gente? Quando você mata esse inimigo no Steel Path, tá dando mais pontuação. Belezinha? E uma diquinha assim, ó. Fique esperto. Vai ter uma dessas missões aqui, que vai ter um livro. Tá? Um livro, tá? Depende da rotação. Vai ter um livro. Nesse livro, você vai ter uma missão onde, no decorrer da missão, vai aparecer um... Um sussurros pra você matar ele. O que você faz? Ataca ele, certo? Vai ter uma hora que você vai ter que fazer o quê? Ele vai ficar invulnerável. Vai ter um livrinho. Você vai ter que sair caçando um livrinho. Vai ter um totizinho azul. E você pega aquele livrinho azul. E ele vai teletransportar pra lá novamente. E você mata ele. E no final, você vai dropar um arcane, tá? Ó, já vou mostrar aqui uma bilhinha pra vocês verem. Na minha viagem. Equipamentos Arsenal. Tá? Ó, eu tô na minha conta secundária, tá? Deixa eu pegar aqui uma gravezinha. Tá? E vou mostrar aqui. Foi mais ou menos... A gente fez umas duas ou três olhinhas. Eu e o Fausto, ó. Pra perceber aqui, ó. Que eu já tô tendo com os arcaninhos legais. Tá vendo aqui, ó? Certo? Com três já dá pra equipar. Já dá pra você montar o primeiro nível. Show de bola? Então tá tranquilinho pra formar os arcanos aqui. Quando você achar aquela missãozinha. Quando eu tiver bem à disposição assim, eu faço um videozinho pra vocês entenderem um pouco melhor. Beleza, gente? Então aproveita aí. Você tem aí quase um mês pra farmar. Dá tempo, hein? Dá tempo pra farmar aí os arcanos aí. Monta o Enjais, o Guardia e o Fúria. Depois você vai brincando aí com os arcanos que você tiver aí. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Deixa o like no vídeo, hein? E mais uma vez eu te espero em gostar de nossas lives. Rapaz, a live tá sendo quase 24 horas. Blá, blá, blá. Vem conhecer nossa rádio. Rádio Lock Your. Entra na nossa livezinha. Agora. Entra agora. Eu talvez não vou estar ao vivo agora, mas nossa rádio está ao vivo. Montei uma rádiozinha. Vira, mexe o vento lá. Troca ideia com o pessoal. Se entra a conversa. E é isso aí. Vem conhecer nossa rádio. Nossa Twitch. Vem. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Vai trazer com novidade aí. Até mais. Tchau.